Olá, meu nome é Rui Gabriel, eu sou designer gráfico de profissão e moro na região de Porto Mojo. Rui Castro, sou internet marketer e venho das Caldas da Rainha. Paula Garcia, venho de Cascais e trabalho em internet marketing. Olá, meu nome é Filipe Vala, sou ex-desempregado e vivo em Castelo Branco. Márcia Feliciano, sou enfermeira, venho da Marinha Grande. Olá, meu nome é António Rondebec, sou eletricista e venho do Algarve. Sou Natália Daniel, sou de Cascais e sou bancária de profissão. Miguel Borges, sou engenheiro e venho de Lisboa, Almada. Eu sou a Laura Gabriel, tenho 20 anos, recém-feitos, e sou estudante de medicina cinese em Lisboa e internet marketing em part-time. Meu nome é Hugo Boroto, sou engenheiro mecânico, venho de Cascais. Eu sou de São São Remédios, sou de Fátima, sou empresária. Meu nome é Nudo Reboço, sou empresário e sou aqui de São Jorge, Porto de Maus. O mundo precisa de ti! Eu vou à Guiné porque quero contagiar mais pessoas a tornarem-se solidárias e, sobretudo, a preocuparem-se com os outros. É a vontade que eu tenho de partilhar com as outras pessoas o que de bom a vida me tem dado. Não só vamos ajudar pessoas, como vai ser uma aventura incrível, vai ser com certeza a aventura da minha vida. A razão que me leva à Guiné é criar uma rede de milenários de luz e inspirar gente boa que percebe que para fazer muito mais precisa de muito dinheiro. Porque pretendo repetir a experiência que já tive no norte de África e pretendo, sobretudo, ter a partilha de experiências com as pessoas locais. Eu vou à Guiné porque quero desafiar-me a mim mesmo e superar-me os meus mentos. É a concretização de um sonho que já tem vários anos. Eu sempre quis contribuir e só agora é que eu tenho as condições para o poder fazer e não poder perder esta oportunidade. É a realização de um sonho e há uma prova de supração. É poder retribuir todas as bênçãos que o Universo nos dá e, neste caso, a minha em particular. Eu vou nesta viagem à Guiné porque, por um lado, gosto de desfrutar a vida numa viagem de aventura, numa prova de supração incrível com pessoas que eu conheço e que são meus amigos. E, por outro lado, fazer a diferença na vida de outras pessoas, neste caso, que estão na Guiné e precisam da nossa ajuda.